Super Feilhão Bosch Jussama. Nos dias terça, quarta e quinta de maio, Barreiras e Luiz Eduardo irão receber os melhores profissionais das ferramentas elétricas Bosch. Exclusivamente nas lojas Jussama, com descontos e treinamentos gratuitos no maior revendedor Bosch do oeste da Bahia. Você é nosso convidado principal. Super Feilhão Bosch Jussama. Participe. Pensou Bosch, pensou Jussama. Música